Vem comigo, parceria forte também, do Telespectador, que manda sua mensagem no DDD3399111443. Antes, porém, contudo, entretanto, Gabigol... Antes, porém, contudo, entretanto, Gabigol... Coloca aplausos, Gabigol. Você nem sabe pra quê. Aumenta aqui meu retorno. Quero ouvir bastante palmas e vocês também vão aplaudir Pedro Ávila. Vocês conhecem Pedro Ávila? O apelido dele é Cacau. Não conhece? Ah, você tá brincando. Rapaz, indicou a maioria da turma aqui da TV Leste pra receber a premiação lá de gente que faz. Lá na nossa querida Sabinópolis. Ele é nosso parceiro lá. Ô, Gabigol, você tá a caminho da liderança, Gabigol. Fica tranquilo. Você vai chegar lá, Gabi. Alô, Cacau. O Cacau, quero mandar um beijo especial pra ele. Não é aniversário dele não, Lamonê, mas parceirão nosso na TV Leste. O Cacau mandou uma mensagem. Vocês acreditam nisso? Que teve um colega aqui de uma concorrência que ligou pro Cacau pedindo pra ele encerrar a parceria com a gente e fazer a parceria com eles. Vocês acreditam nessa falta de ética? O Cacau não quis me falar o nome. Disse ele que se eu pagasse as birita pra ele, ele contava. Vamos lá, então, o Gabigol, no fim de semana. Vamos embebedar ele até lhe contar quem é. Ô, Cacau, obrigado pela lealdade e pela parceria, irmão. Tamo junto. DDD 3399-111-1443. Enche o telão. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Aqui é a Cristiana do Jardim Pérola. Passando pra parabenizar a minha amiga Meire por mais um ano de vida. Saúde, paz e felicidade é o que desejo pra ela. Que as bênçãos do Senhor sejam constantes sobre a vida dela. Nico, acho que por agora acabou o ciclo de aniversariante da mesa. Que bom que acabou, né? Não, esse mês acabou. E outra coisa, Cristiana, você ficar mandando esse ano de mensagem pessoal de igreja, vai ter que mandar um pedaço do dízimo pra nós, não é, Lamonê? Hã? Hã? É, o bolo dos aniversariantes também, Nico. Acho que por agora acabou o ciclo de aniversariante desse mês. Parabéns a todos vocês, toda a equipe do IBGE, pela seriedade e comprometimento em nos transmitir as informações da nossa região. Deus os abençoe. Amém. Parabéns pra Meire e ao dízimo CO. Fifty-fifty lá, meia-meia com nós. Ó, nós divulgamos os aniversariantes dela, todos desse mês. É, é, é. Próxima! Aí colheu, aí colheu. Aí colheu, plantou, colheu. Plantou, colheu. Boa tarde, Nico. Hoje, dia 26 dos 6, é aniversário de nossa mãe, dona Maria Paula, que está completando 91 anos. Somos do bairro Cruzeirinho, em Timóteo. O nome do bairro é Jassu, Lamonê, o Nike. Ela tá falando o nome do bairro. Não é do time, não. É, bairro Cruzeirinho, em Timóteo. Gostaria que você cantasse os parabéns, em nome de seus 11 filhos, 20 netos e 19 bisnetos. Não esquecendo das noras e genros. É, a nora e genros são detalhes. O que vale são os 11 filhos, os 20 netos, os 19 bisnetos. Atenção, noras e genros. Vou cantar o parabéns pra ela, que ela merece. E aí pegou a pocã, mexerica pocã. Pode mandar pra nós aqui, ó. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. FIFA ela! Dona Maria Paula. Ô, dona Maria. Manda um bocado dessas colheitas pra nós aqui, ó. Mexerica pocã, rapaz. Colhida no pé na hora. É bom, bom no mundo. Um beijo, Maristela. Beijo pra Timóteo. Terra de Marcos Guimarães. Arroz a piamontesa, não é? O que que é, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô bem. Sou a Glaucia do bairro Vila Isa. Ligatinho no BG. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Vocês são os melhores. Obrigado, obrigado. Bora de torta de pão? Nosso Deus! Nós somos apaixonados com torta de pão. O Gabigol tá falando que não gostou da uva passa. Ô, Gabigol, sabe o que você faz? Você corta assim só aqui onde não tem, ó. Pronto. É, deixa o resto, quem, quem? Ah, pessoal. É ameixa? Você vai tirar o mato. Que mato, pai? Isso é salsinha. Que mato. Ô, Glaucia. Essa torta é boa. A gente gosta. Próxima! Boa tarde, Nico. Ontem, dia 25 do 6, foi aniversário da minha sobrinha, Alícia, que fez 14 anos. Esse no colo dela é o pequeno Samuel, irmão caçula dela. Manda aí os parabéns pra ela, por favor. Ela mora no bairro Vila Bretas e eu sou do bairro Santa Rita. Queza Medeiros. Queza Medeiros de Santa Rita, esse bairro querido, gigante. E a Alícia, que está no bairro Vila Bretas. E o Samuca, irmãozinho caçula. Parabéns pra ela! Obrigado pelo carinho de vocês. DDD 3399111443. Daqui a pouco tem mais!